Como tá aqui em casa, tá vendo? Ó, já pintou aqui, né? Ó, essa é a sala de estar, né? A sala de visita, mas olha como é que tá. Tem brinquedos aqui do quarto, aqui. Tem minhas bancadas pra limpar. Tem roupa aqui. Eu tô mostrando, gente, porque é a realidade, né? Nada camuflado, ó. Isso eu vou colocar tudo no lugar hoje, porque tiraram do lugar pra, né, pintar. Ó, minha plaquinha aqui do Google, ó. Chegou, tá aqui no quadro. Muito feliz com isso, né? Pequenos detalhes, pequenas conquistas, mas que se tornam grandes. Aqui, tá vendo? Hoje eu vou ter muito trabalho. Ó, gente, eu comprei o mini tripé, mas ó, quebrou. Mas eu vou conseguir comprar um grande pra mim. Tudo é no tempo de Deus, ó. Minhas bolsas, tem tudo meu aqui, ó. Isso aqui é o quarto de queimbe, ó. Minhas bolsas que eu ganhei. Olha aqui. Tá tudo aqui pra colocar na ordem, ó. A letra tem que tá arrumado. Aqui tem que pôr na ordem. Eu tenho que mandar, é, o rapaz da minha igreja, é, instalar meu computador direito, ó, que tá aqui, ó, tá desconectado. E eu tenho uma câmera, gente, aqui, ó. Eu tenho essa câmera aqui, deixa eu mostrar, deixa eu dar uma empadinha nela, porque ela tá bem... Pegou poeira. Eu tenho essa câmera aqui, ó, que eu acho que daria pra mim fazer vídeos, mas aí eu teria que, né? O que que vocês acham? É uma câmera boa, da Kodak. Já tem um bom tempo que eu não uso ela, mas eu tava analisando aqui, se eu conectar o meu computador, eu acho que eu consigo fazer vídeos pela câmera e jogar pelo computador. É, o que que vocês acham? Me dá aí alguma dica. Essas aqui são roupas limpas. É, gente, eu tô mostrando, tipo, o antes e depois, eu vou mostrar o tempo depois. O banheiro tá uma derrota, porque meu esposo também vai pintar ali, porque aqui é de cerâmica, ali tem que pintar. Então, aqui o organizadorzinho, eu coloquei ali bastante papel higiênico, porque a tripa cagaiteira, como diz a Giza, né? Não esperam. Aqui também tem, essa porta vai ser pintada de verde. Já comprei a tinta. Ó, o meu quarto. Ó, a realidade do meu quarto. É, isso aqui eu vou tirar, porque meu esposo vai pintar, mas ele acha que ele não vai pintar aqui hoje, não. Ele só tá mexendo lá no quarto das crianças, porque dá trabalho. Isso aqui tudo é pra mim colocar no lugar, arrumar minha bancada. Aqui eu já mostrei, mas hoje eu tô mostrando a realidade, né? A realidade. E depois eu vou mostrar tudo no lugar, bonitinho. Mostrando, né? A realidade da vida. Aqui eu tirei as almofadas, vou dar uma geral no sofá. Tirei as almofadas de canto. Aqui também, meu esposo já pintou, ó. Pintou tudo aqui. Essa coisa que eu acho engraçado é que essa cortina até que combinou, ó, com a cor da parede. Mas ele sempre coloca errado. A cortina do lado, claro, mas toda vez que ele vai mexer, ele coloca do lado errado. Né, Yuri? Aqui também são roupas que eu tirei do varal ontem. Aqui, gente, opa, Yuri! Foi um bolo de chocolate com cobertura de limão e leite condensado. É um bolo de chocolate. Gosto de bolo de chocolate, viu, gente? Gosto mesmo. Aqui tá também pra organizar. Tem roupa na máquina. Tem um pouco de roupa aqui. Porque praticamente eu lavei tudo ontem. Aí, a roupa tá aqui na máquina. Opa, cara, não quer bater? Aí, se ela enche um pouquinho, não pode dar defeito. Almoço, praticamente, tem pronto de ontem. Só me sobrou lasanha, né? Que é que foi um tapa. Então, gente, tá tudo fora de ordem. Olha aí o marido pintando. Marido, marido, tá mostrando seus músculos. Olha lá, gente, ó. Ele tá pintando ali naquele cantinho pra ficar bem retocadinho, ó. Pra sair aquele verde. Porque antes era tudo verde. Olha aqui. A bagunça. Isso aí, mãe. Na casa de Noca. E... Ó, Kêmely. Você vai comer o que aí, Kêmely? Hum... Hum... A cara dela. O quê, mãe? Aí, aí, atrás dela no pai dela. E as crianças, e o Uri Pedro. E o Uri Pedro, vão trabalhar depois do almoço. Eu falei que depois do almoço, ela tá de folga. Minhas plantas. Gente, olha. Teve roupa que eu lavei ontem. Aí, teve umas que eu deixei dormir no amaciante. E hoje de manhã eu tirei. Ali tem pouquíssima ali, batendo. Aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu coloquei pra tomar sol. A almofada. A almofada do sofá. Aqui são roupas que eu já coloquei no varal hoje. Tá vendo? Eu mostro a minha vida como ela é. Eu não fico camuflando nada, não. Pra que camuflar? Aí, um dia, as pessoas, né? Eu fico camuflando ali. Meu au-au ali. Eu fico camuflando, né? E depois... As pessoas vêm aí, né? E... Ah, não é nada daquilo que ela mostra. Olha a árvore que eu subi ontem. É, quem não viu o vídeo lá? Que eu subi na árvore. Eu subi no meu pé de goiaba ontem. Aqui são vasilhas que estavam no forno. Eu tirei pra dar brilho, né? Porque diz que a gente tem que dar brilho nas vasilhas. Aqui as crianças lavou e eu vou colocar no lugar. Aqui tá o lixo pra recolher. Aqui tá esse tapete, já tá limpo. Pra colocar no lugar depois. Aqui são roupas de cama que eu tirei lá. Das camas das crianças pra lavar. E é isso aí, gente. Também aqui é mais roupa. É minha realidade. Minha realidade. A minha vida. Não escondo nada. Olha lá. Aqui o sol como é que tá hoje, ó. O sol tá assim, ó. Lindo, 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 lindo. Gente, se inscreva no meu canal. Meu nome é Rose Franco, do canal Rose Franco. Se inscreva no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário. Quem cair de ultraleve paraquedas ou avião de guarda-chuva. Se inscreva no canal. Dá uma forcinha aí, né? Pra que o canal cresça. Um beijo no coração de todo mundo. E bom dia. Seja luz. Muito obrigada aí pela sua mensagem ontem no WhatsApp. Fiquei muito feliz. Seja luz. Obrigada aí pelo carinho. Depois daquela conversa que eu tive com você, dormi muito bem. Só não dormi mais porque eu tinha que acordar pra arrumar a bagunça. Porque também o esposo tinha que pintar o quarto, as coisas, né? Então, eu acordei. Mas muito obrigada aí pelo carinho. Continue assim essa mulher maravilhosa. Fui. Deixando aí, ó, o verde da natureza.